Tomar mais dois é negolo, se eu tomar mais dois é negolo Eu quero pegar uma munição que põe a cabeça pra eu fazer Eu não sei que diabo foi aquele descomprimido não, bicho Eu tô carregado aqui de verdura, fazendo horário de velha orelha e o pau quebra Eu não entendo, cara Tô vindo por futebol e nem Tô por cá, passando divisa de lozanges Daqui a pouco, bebe energia E México vai ser o final do compromisso, cara Agora, é por causa do maledonha, movendo por força alienígena, pai Falou, meu? Tão os guris, pai Pai, as coisas mudam, né, bicho Antigamente Olha o povo que era pai, né Antigamente você parava num pato de um posto, chegava um motorista de caminhão Ele sentava devagarzinho num pato de um posto, parava o caminhão na porta E se encontrando ela no pescoço, a marretinha de bater pneu Né, rapaz? Já destravava o capô ali, olhava a água, olhava o óleo Botava o carro na rampa, regulava o freio, apertava a corda aí da carga pra não cair As coisas ficam modernas demais, hoje Mudou até o nome dos truques, é Muriçoca Acho que tem o eixo a mais Muriçoca Bombada Acho a pesada, hoje é tudo diferente A poçadinha nova Eles entram num pato de um posto, já com o freio motor ligado Aquelas bolsinhas, cornetinhas de três cornetas Parará papá, parará papá, acordando o povo que tá dormindo Um foguinho lá atrás, um carro encandeando quem vem atrás E uma barra de led na frente, encandeando quem vem de frente Desce do carro com uma bermudona daquela Tactel, cheio de desenho Uma cueca de um palmo e quatro dedos Um palmo dentro da calça, quatro dedos pro lado de fora Uma camisa da elite, não sei da onde Grupo, não sei o que Bota até a unidade O tipo de sangue, igual positivo Já bota aqui pra na hora que dá um canga O povo já saber que sangue é que vai botar no cabra A bomba é a Moderna Justa, tá DG Num bolso, um celular tamanho de uma televisão Sandalinha Kenia no pé Uma meia cinza com um solado preto E uma touca de presidiário Quando é uma touca de presidiário, é um boné daquele John John A da gaveta tinha um balde de árvore daquele de 20 litros Cheio de pretinho pra poder passar nos pneus Os pneus tá que não aguenta mais de tanto pretinho Os pneus tem hora que tá chorando por causa de tanto pretinho Que não aguenta mais É, desse jeito é modernagem aí Tá bom, cara Pois é, Ciccio Júnior Não tem condição não Nem carro pequeno, Ciccio Júnior Nem carro pequeno anda com aquele menino Oi, de trindade, perante a Deus do céu A João Dourado Nem carro pequeno andava na frente dele Viu E outra, carro chipado daquele jeito ali Não aguenta não que o motor dá um pipoco Abaixo de Deus, Ciccio Júnior Viu Nem carro pequeno andava com ele Viu Nem carro pequeno Chegou de trindade De trindade De trindade Pra capengosto O abastimento que ele fez Eu não sei se ele mostrou a nota O pai dele não, o doido não Pegou quase o Quase o Tanto da carreta, rapaz Eu fiquei besta Poxa, Ciccio Os motor Esse motor não aguenta não Carro chipado Carro chipado abaixo de Deus não dá lucro não Porque, Poxa, Ciccio é uma despesa dessa Nem carro pequeno Anda 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 Na Atra Como é Na frente, né Pra dizer Carreira Carreira Viu Aquele motor Aquele motor Não vai durar nenhum mês Ciccio Júnior Subendo Subindo É uma velocidade Só descendo é pior Viu Ó E aqui é pro lado Tão de fogo E o carro O carro O carro escuta O carro escuta o motor Fazendo Não vai aguentar não Ciccio Viu O carro O carro escutou O carro escutou O carro escutou Tchau, tchau.